Família, vamos juntar, junta os... Oi! Tem alguém pichando o meu carro ali, Thor! Como assim, mano? Tem alguém pichando o meu carro? Quem que tá pichando? Tem que ter, ó! É o boca de traíra, Lazarento! É o boca de traíra, mano! Os caras tão pichando a caminhonete lá, viado! Vinha, Torto! Vinha, Torto! Que pariu, Flávio! Ô, seus moleques! O que eles tão fazendo aí, pô? Oi, Dio! Não viaja aí, Dio! Tô mexendo aqui, sai fora! Pudão, vagabundo! Vai na caralho! Aí, ó! Lixo! Lixo! Segura, segura, segura! Segura, Torto! Segura a bicicleta! Segura a bicicleta dele! Picharam a lateral aqui, ó! Joga a bicicleta na caçamba, joga a bicicleta na caçamba! Vambora! Não, não! Só joga a bicicleta na caçamba! Já era, perdeu a bicicleta! Pichou a lateral ali! Que merda, viado! Joga a bicicleta na caçamba aí! Vai, Torto! Tem que vazar aqui! Vocês vão chamar a polícia pra nós, caralho! Não fizemos nada, viado! Foda-se! Só, só! Joga a bicicleta aqui em cima! Vai, Torto! Baixa a porta aí, viado! Vai bichar de novo, viado! Jábole, saca a samba! Trava, caminhonete! Vamos! Vamos, Torto! Dirija-se a merda, caralho! Olha aqui, viado! Foda-se! Muxaram o pneu? Muxaram o pneu ou não? Nossa, roubaram os biquinhos! Vamos, mano! Deixa eu chamar a polícia pra nós! Passar pelo diabo, cara! Não vai olhar a caminhonete como ficou! Não vou, não vou, não vou! Só vaza, mano! Eles vão chamar a polícia, porra! Tem gente ali naquele carro ali, mano! O que que tem, velho? A gente não fez nada! Eu sei, mano! Deixa de ser animal, velho! Não fizemos nada, porra! O que que nós fizemos de errado? Da última vez que nós fizemos o que de errado! Da última vez que nós fizemos de errado! Cala a boca, vocês! Não vai pelo bairro agora, vai ter que ir pela BR! Alguém já chama a polícia, porra! Que merda, velho! Que tinta que eles usaram ali? Chegou a ver? Não vi, mano! Mas eu acho que era aquelas de pintar a parede, tá ligado? Pintaram de verde ali, a lateral da porta! Que bosta! Sabe onde eles acharam essa tinta? Vamos lavar, João! Sabe onde eles acharam? Você não viu que a parede estava toda pichada e tinha umas latas lá? Verdade! Os lazarenta acharam a lata lá, mano! Nossa, mano! Então não sai mais, João! Só vai pela BR, mano! Vamos tentar parar a... Tem que tirar com gasolina, mano, eu acho isso aí! Você vai me queimar a pintura da caminete! Vamos pegar uma estopa ali no posto! Você tem que entender, torto! Não adianta não estar fazendo nada! A polícia chega! Se a polícia for acionada, eles vão vir com o sangue nos olhos, entendeu, mano? Tudo só tem BO também, né, mano? É, trouxa esse torto, cara! Nós não estávamos fazendo bagunça aqui no túnel aqui, né? Nós não estávamos jogando... É... Ovo! Não estava fazendo... Alguém viu de longe! Entendeu, mano? Você tem que entender isso! Tem que fazer os vídeos rápido! Quanto mais rápido possível, mano! Não é medo! Não adianta, mano! Estamos certos, Marina! Vamos estar errado do mesmo jeito! É errado! Quero ver tudo! Você vai falar o quê? Que os peças estavam pichando o carro? Vai ter que lixar a porta! Da caminete mandar pintar tudo! Vai dar um milão! Ai, meu Deus do céu! Já vamos parar num posto! Eu vou comprar um álcool! Para num posto! Eu vou comprar um álcool! Pra você tentar limpar com álcool! Antes que seque! Porque se secar aquilo ali, já era, mano! Parar num posto do careca lá, pode ser? Só que foi o cara que avisou nós ainda, seu animal! Ainda bem que tinha um cara ali e avisou, mano! Até aí ia foder com o carro, mano! Tão piazado do Johnny mesmo! Quem começou não fui eu, mano! É isso que dá, mano! Você faz os bagulhos e depois os caras se revoltam de novo, mano! E se revolta! Ó, peguei a bicicleta do banco de traíra, mano! Pode deixar! Vou jogar no marcar a bosta! Já era aquela bicicletinha dele! Vocês tem que parar desse otário, torto! Não tem essa! Pode estar certo, mas ainda vai estar errado, entendeu? Só treta, Jonathan! Só treta, velho! Para no posto! Falei para ir para o mato se pintar, velho! Vou me pintar? Eu não sou louco! Sou louco na cabeça agora para ir para o mato? Vamos para o mato se pintar, tudo! Nossa! Torto! Torto quer porque quer! Antigamente era que queria derreter! Queria tomar cerveja e fazer o Johnny! Eita! Agora quer ir para o mato se pintar? Três semanas que estava imprometendo derretimento aí e nada! Para no posto! Ah, torto! Eu nem para derreter, mano! Claro! Nada da vida, vagabundo! Ué! Só que falta fazer alguma coisa mesmo! É vagabundo, né, velho? Casado do Johnny! Não sou eu! Eles estavam tentando murchar o pneu! Não vi ele! Murcharam, né? Está tudo vazio ali acusando o painel! Para aqui, mano! Pô, vocês vão comprar... Está acusando o painel ali o bagulho? Vamos comprar um álcool e ver se o careca está aqui para vender! Mas eu vou estacionar lá atrás! Estaciona aqui, ó! Estaciona lá atrás, mano! Isso aqui vai dar ruim se estacionar aqui! Vou botar lá do lado, lá! Pode ser lá, mas tem que ter um litrinho para comprar o álcool e uma estopa! Tem que pegar pelo menos uma estopa! Para aqui, Torto! Aqui, cara! Tem que ser rápido, mano! Esse sol vai bater na tinta! Vai secar na hora! Por isso que eu botei para o lado do carro, filho, irmão! Olha o seguinte! Acho um recipiente! Manda ele botar direto no cooler ali para nós! Nós temos que mostrar para ele o bagulho, mano! Ô, Torto! Nós temos que mostrar para eles! Nossa, viado! FDP! Otário! Ô! Nós temos que... Pega lá o Johnny da... MINDINGO! Chamaram o quê? Chamaram de MINDINGO? Vem cá, Torto! Tem que levar o cooler lá e mandar ele botar álcool aqui de posto! Não! Com álcool sai, não secou ainda! Só que você pegar sol ali! Ô, Torto! Olha aqui! Não! Olha aqui! Ô! Os caras não vão querer abastecer isso aí! Tinha que ser com careca! Tinha que falar com ele! Ô, Torto! É, Torto! Fala com o gerente primeiro lá! Torto! Torto! Pede para o gerente lá primeiro, mano! Agora tá! Vou botar só o real... Conhecido nosso não tá aqui, mano! Então manda ele colocar lá! Com água não adianta! Não vai sair aquilo lá! Tem que ser com álcool, mano! Álcool deposto sai tudo! Ou vai manchar de vez! Água não vai sair, mano! Manda o cara colocar um álcool, mano! Tem medo de falar com as pessoas! Tá um desgraçado mesmo! Ainda pegou o... O bico da... Da roda aqui, ó! Fala! Fala! Fala pro cara botar álcool dentro daquela merda lá! Nossa, cara! Meu Deus! Ele tá botando álcool! Tu não viu? Chota também, cara! Não consigo nem andar também nessa merda! Ele colocou álcool pra ti? Ele colocou? Aí, ó! Fechou! Deu? Deu? Botei só um pouco! Deixa eu ver! Botei só um pouco! Nossa, que horrível esse cheiro, mano! Oi! O cara reclamou ali, mano! Tu vai pagar depois, torto? Ô torto! Tu vai pagar depois? Ô torto! Tem que pagar o bagulho, mano! Você acha que não registra na bomba? Meu, que torto! Ô, o torto é folgado, cara! Ô, o torto meteu a mão... Na bomba lá e botou lá, mano! Não foi lá ainda, ó! Melhor lá, velho! Nossa, mano! Esse daí tiver um... É álcool duro! Esse tira! Aí, ó! A gente tá baseado, eu acho! Tomare mesmo! Ó, manchou! Manchou, manchou! Manchou, viado! Esse aí vai e já era! Acho que não sai mais! Nossa! Sempre aqui fecharam o meu golfe uma vez! Tá ralado! Ali, ó! Tá vendo aqui, ó! Olha o fundo do bagulho, ó! Meu, cara! Passa, João! Tem que ser álcool, cara! Tem que pegar o álcool lá! Esse aí é álcool da bomba! Álcool... Cheiro de água! Nunca vi! Tomaram os óleos! Manchou, né, camarada? Acabou com o bagulho! Aí, ó! Passa direito, mano! Já passa! Vai se puder, mano! Não tá vendo que é manchando o bagulho, caralho! Mas eu digo que quanto mais tempo tu deixar, mais vai manchar, né? Então, o que que eu tô fazendo? Não tô limpando! Vai com essa demoreza! Tem que pegar um álcool do posto ali! Falar com o cara! E pegar aí e lavar a caminhonete com álcool, mano! Se não queimar a tinta, hein! Tem que ser algum produto bem forte pra tirar isso aqui! Que azado do diabo, mano! Vai se foder! Eu também jogasse o ovo mesmo, mano! Olha aqui, ó! Tanto que é vacalhão, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Tanto que é vacalhão que é pintura, ó! Vacalhão pra caralho, mano! Olha aqui, ó! Ficou tudo verde o bagulho, ó! Nossa! Vai se foder! Vai se foder! Mas não vai sair! Tem que ser álcool, mano! Vai lá e tenta falar com os caras! Ah, mano! Não tem grana, velho! Você nem falou com os caras, mano! Ô, mano! Tu é pobre, cara! Bota lá, mano! Ninguém pediu pra tu pagar, cara! Vai lá e pede o bagulho, cara! Eu pago, mano! Eu pago! Eu vou lá falar! Fala que os caras picharam a caminhonete! Tem que tirar... Tem que tirar com... Não foi? Vou lá, vou lá! Acabou com o bagulho, João! Aí, não sai mais, mano! Não sai nem a pau, velho! Isso aqui, quem sabe, com álcool ou com... Querosene! Isso aí é álcool! Querosene! Tá, eu tirei o grosso! Vamos lá pra casa agora, eu vou comprar um querosene ali! Tu disse que vai sair, hein? Se não, tem que mandar polir tudo! É, daí tu paga, né, torto? Tem que mandar polir tudo, hein? Por que eu, mano? Não fui eu que picheio! É a merda, mano! Não tenho nada a ver porque que eu vou pagar se não fui eu que picheio esse animal! Como será que eles acharam essa tinta, mano? Que é a tinta base... Eles não pegaram lá... Pegaram daquele pessoal que tava pichando o bagulho lá, mano! Eles estavam na mochila, tá ligado? Porque tinha umas latas lá, mas... Aquelas lá era tinta definitiva! Essa aqui é tinta de... Nossa, é doido, mano! Essa aqui é tinta de... Olha isso! Ou já tava com essa sacanagem na cabeça pra fazer, né, mano? Já tava pronto, eu acho! Já tava com essa sacanagem pronta pra fazer! É um dos dois! Por nada, será que eles não... Porque eles estavam com a tinta já, mano, ó! Aí a gente jogou o ovo na cabeça deles... E eles voltaram... Logo em seguida e já foram, mano! Foram em cima pra caminhonete! Aí o Indy roubou o biquinho da caminhonete, o biquinho da parede... Eles estavam... Não sei se estavam luchando o pneu, não vi! Pô, tira lá do outro lado, mano! Tem tinta lá do outro lado! Ó, mas manchou pra caralho! Vamos lá pra casa, eu vou tentar tirar com... Não, WD-40, né? WD, vamos lá! Não tem um santo dia, mano, que eu não leve um prejuízo, cara! Ontem eu perdi dinheiro pra caramba! Pra caramba, família! Aí agora essa caminhonete com certeza vai manchar, mano! Vai manchar! Já manchou! Ainda bem que não é uma tinta definitiva, mano! Já manchou, mano! Se tivesse passado aí fudeu! Daí é só lixando e pintando! Agora vai ficar uma mancha feia do caralho! Não tem isso aí! Só que assim, ó! Eles já estavam com esse pensamento dessa maldade! Aí que eles aproveitaram o embalo ali, jogando ovo neles ali! Daí fudeu de vez! Ô, João! Eu não queria falar nada, mas eu acho que eles têm capacidade até de ligar com a polícia! Entendeu? Não sei, mano! Só sei que assim, ó! Quando nós for gravar um bagulho desse, nós temos que ir sem a caminhonete! Deixar a caminhonete longe! Entendeu? Porque assim, ó! Eu vou comprar, família! Deixa eu fechar o ouvido aqui pra mim pra trocar a ideia! Eu vou comprar uma caminhonete pra derreter! Isso eu vou! Essa semana! Ah, tem que ter, é! Vou correr atrás! Até... Não sei se vocês têm contato aí, família! Quem souber de uma caminhonete 4x4! Só que aquelas bem antigas, tá ligado? Pode ser uma L200 ou pode ser uma S10! Ou uma Toyota! Ou uma Ford Ranger também! Daquelas bem antigas! Verdade! Até... 50 mil? É, até os 40, né? Até os 40 mil, mano! Carro pra derreter! Pra moer! Entendeu? Então não adianta eu comprar um bagulho top e gastar dinheiro pra caralho e ainda usar pra derreter! É pra fazer estilo chevette e o bagulho! Só que assim, ó! Um pouco mais caro, né mano? Porque eu gasto geralmente 10 mil pro chevette! E o chevette dura 2 anos derretendo ele, né? A pau! Só que a caminhonete... Eita! Ela quer fazer ela pro dia a dia, família! Pra não precisar bater isso aqui no dia a dia! Porque agora eu vou comprar outra caminhonete! Nossa! Eu tô virado um rico, né? Não, João! Primeiro vamos tirar essa mancha aí, velho! Quem tá pensando... Deixa eu te explicar, mano! Agora o que já tá feito, tá feito! Não tem o que fazer! Daí eu vou trocar a família de caminhonete no final do ano! Vou pegar uma 0KM! E vou montar ela insano! Ela vai ficar tipo um carro muito insano! Vai ficar uma caminhonete diferenciada! Só que eu não vou usar ela pra gravação! Entendeu? Eu vou usar ela só pra viagem! E os rolê é normal, né mano? No dia a dia, assim! Mas pra gravar eu vou ter um carro específico do canal! Boa! Uma caminhonete! Onde ela vai tá plotada! JS, tudo certinho! Onde vai, todo mundo vai conhecer o carro! Não tem S! Vai! Então essa caminhonete é pra derreter! Vai tá tudo em dia, bonitinha! Toda cheia de equipamento! Mas... Vou fazer isso aí, mano! Vou investir no carro agora! Então quem tiver, quem for dono de garagem... Quem quiser vender pra nós... Chamar uma parceria também, né Jô? Quem quiser vender pra nós uma caminhonete que seja 4x4! Bem antiga! Que seja barata aí! Comprou a do Tachanepal! A do Tachanepal é 4x2! Não vinga! Aí não adianta, né? Comprar uma caminhonete assim! Vai atolar! Deixou minha família! Vou ali pra casa! Vou tentar limpar essa cagada aí! Desse sepiar aí, mano! Comprei querosene aqui! Aqui, ó! Acho que é querosene, né? Será que vai sair, Jô? Querosene? Vou passar bastante querosene aqui! E vou tentar tirar com querosene agora! Manchou feio, ó! Vamos ver se sai! Não vai sair! Não vai sair! Não vai sair, velho! Não vai sair! 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 Isso aí já era, mano! Manchou pra caralho! Isso aqui é pra sempre! Nunca mais vai sair! Agora fodeu, né? Que querosene vai sair, ó! Olha a merda! Dá pra ver de perto? Dá pra ver na câmera aí? Dá! Olha! Que fudida! Ó! Quer sair um pouquinho, ó! Mas não... O grosso não vai sair! Tá melado bastante? Não! Tá normal, ó! Agora eu vou tirar aqui um... Especialiste... Whisting... Front, Grant... Left... And... Será que vai dar com isso aí? Não! Não adianta! Tentei de tudo aqui, ó! Passei WD! Ó! Sai o básico! O grosso! Mas a tinta mesmo, ó! Pode ver, ó! Ó! Não sai nenhum! Isso aqui é mancha! Esse aqui vai ficar pra sempre! Vai! Mas na verdade se pulir, João! Ah! Vai se fuder, Torque! Tu não tem massa de pulir ali? Sabe quando que é pulir? É... Tu não tem um pouquinho de massa ali? Não, já era, mano! Isso aqui não tem o que fazer mais! Apesar do diabo vandalizar o meu carro, ó! Tudo fodido aí! O verde sai, mano, ó! Mas a mancha fica, entendeu? Sim! Pode ver, ó! Chega bem pertinho aqui, ó! Não sai, ó! Onde escorreu aqui, ó! Pode ficar até amanhã aqui passando... Resumindo, tomei no rabo mais uma vez, né mano! Como sempre! Como sempre eu saio perdendo, né família! Dá uma porta pra caminhonete e agora fica verde! Foda, né mano! O cara tem os bagulho pra vandalizar assim! Ah! Tu é duido, cara! Que asada do John! Olha aí, cara! Que coisa feia que ficou! Dá pra ver na câmera aí? Dá! Tu é duido, olha aí! Não sai mais! É foda, né mano! Que tristeza do caralho! É agora, mano! Agora eu tomo no rabo como sempre! Só tem uma pessoa que vai se foder aqui, mano! Entendeu? A pesadinha do John! Também jogaste ovo neles, né? Ah! Vai se lascar! Você que deu a ideia, ô animal! Ué, mas e agora? Vou fazer o quê, mano? Vou fazer o quê? Ué, ovo... Pensei que os caras iam pichar a caminhonete, mano! Nem sabia, velho! Agora já era o bagulho! O negócio vai comprar uma tia de pintar eles todos, assim! Pode ser! Não, não vai chorar, né, John? Não adianta chorar, velho! Não! Olha só, menino! Agora tá chorando aqui, ó! Ah! Ô, fica de boa, John! Ô, mano! Vamos pintar o bagulho! Ô, viado! Dá um abraço dele, viado! Tá chorando o Pia, vai ali, menino! Vai controlar o guri, velho! Não! Vai não, meu irmão! Vai controlar ele! Mano, não sei se que dêem essas ideias até que ao longo dos caras, mano! Consola o Pialinho, pô! Tá chorando ali, velho! Ô, Jonathan! Não fica assim, mano! O bagulho ali nós vamos conquistar outra caminhonete, viado! Eu sei que o tempo tá ruim, mas agora, mano... Não fica assim, pô! Não fica assim, pô! Não fica assim, viado! Vai, ô, menina! Agora vai dar ruim, velho! Ô, mano! Vai raiar, comprar um artigo e pegar essa barra com o outro dedo toda, mano! Vamos bichar a bike! É bem isso! Vai, galera! Não sai o bagulho! Psss! Ô, menino! Se não é pegar e tirar o gasolina da moto e tentar passar! Ah, mano! Tem que passar gasolina, cara! Nada sai, mano! Eu acho que é o quê, mano? Que é um corpo pra passar gasolina, mano? Vamos tirar um pouquinho de gasolina da moto, senhor! Pra nós ver! Calma, mano! Não vai sair isso! O cara tentou com querosene e WD-40! O que que vamos fazer, mano? Vamos fazer o quê, mano? Acho que nós temos que sair dessa cidade, mano! Tchau, tchau!